O que poderia ser um pequeno acidente de trânsito se transformou numa grande confusão. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um dos carros sai de ré de uma garagem. Logo depois, um outro veículo que passa pela rua é atingido. Os motoristas descem e logo a mulher de roupa preta e cabelo loiro caminha na direção do homem e dá um tapa no rosto dele. O óculos da vítima chega a cair no chão. Ele não reage, parece tentar conversar, mas as agressões continuam. Vizinhos também gravaram a cena de perto. Tudo aconteceu no setor Jardim América, em Goiânia. Quando ela desceu do carro, eu disse, desculpa minha senhora. E ela completamente descontrolada, disse que eu tinha acabado com o carro dela, com a vida dela, se eu ia pagar. Eu disse, claro que eu vou pagar, eu estou errado. E depois disso foram assim, vários minutos de agressão, xingamentos. Toda a confusão durou cerca ali de 12, 13 minutos. E segundo o Humberto, o carro da mulher que aparece nas imagens, não teve sequer um arranhão. Já o dele, olha só, estragou apenas essa parte aqui traseira. Ele está até agora sem entender o porquê de tanta agressividade. Eu não sei o que aconteceu com aquela senhora, sabe, assim, uma pessoa totalmente desequilibrada. E eu, na minha índole, sou incapaz de agredir uma mulher mesmo com palavras. O empresário conta que assim que chamou a polícia, a mulher entrou no carro e foi embora. Ele já conseguiu identificá-la e vai processá-la pelas agressões. Eu espero que assim, tudo que for possível, o limite do limite, que seja destinado em cestas básicas, que sirva de exemplo mesmo. A atitude violenta da mulher chamou a atenção. Mas a calma de Humberto em lidar com a situação serviu de exemplo. Se eu tivesse contido ela, somente contido, hoje eu seria o agressor e não a vítima.